Vamos lá! Eles correm, voam alto, que valentes eles são Um herói, um amigão Pra ele não tem não É esperto e carinhosa Vigiando lá de cima, lá do céu Na hora certa, eu garanto Robocapoli Está vindo e vai salvar o dia Você precisa ver Um amigo até o fim Robocapoli Não duvide, grite assim Robocapoli Não, não, nada disso Não, não, é a minha vez Ah, eu não aguento mais isso, Cici Faça alguma coisa com esses caras Porque vou arrancar minhas rodas e isso continuar E por que você acha que eu sei o que fazer? Ei, por favor, parem com isso Mas que doce silêncio Então deixo esse lugar pra você Estou achando que tenho que pegar uma carga Então até mais tarde Tchau, Terry Muito bem Alguém pode me dizer o motivo pra essa briga toda? Hum, tá bom Tudo bem Temos que ver quem é que vai cuidar da encomenda que o Terry vai trazer Certo Bom, vocês não precisam brigar Eu tenho a solução E qual é? Vamos fazer revezamento Assim Primeiro o Lef, depois o Lef e por fim o Lef E por que o Lef vai primeiro? Não gostou da ordem? Então vamos tentar assim Primeiro o Lef, depois o Lef E aí o Lef depois E depois disso pode ser o Lef, o Lef e o Lef Pode ser? Hum Parece injusto Ótimo Daqui pra frente chega de briga Falou Mary Polly, eu não a vi em lugar nenhum Nenhum sinal dela De onde tem isso? Cacau O quê? O quê? Cacau Eu acho que eu a encontrei Segura que eu já tô indo ver Ela tá aqui dentro Eu estou pirando Fica calmo, Leque Amber, nós vamos precisar de um colchão de ar Pode deixar Leque, você consegue girar deixando o cano acima do colchão? Tá, eu vou tentar Eu tô com medo Por favor, não me deixe cair Não tô aguentando a pressão Mas, o que é que você está fazendo? Eu não balançaria tanto assim É, isso mesmo Por que está balançando? Então faça você Calma, Leque Leve, Leque Não é hora de provocar Quietos Vocês deveriam trabalhar juntos Pra pôr a Mary a salvo no chão Polly, está certo Deveriam trabalhar juntos Vai, Leque Tá bom Mary, não se preocupa Vai ficar tudo bem com você Bem devagar Bom trabalho, Leque Obrigado Mary, está segura Pode sair Que legal Uau, foi incrível Você fez muito bem Mary Por favor, diga que você está bem Não se machucou, não é? Ah, não se preocupe Eu tô bem Eu sinto muito Nunca mais vamos brincar de esconde-esconde Kleene Esconde-esconde é uma delícia Desde que brinque num lugar bem seguro Como, por exemplo, no playground Ah, tá bom Escutem, pessoal Os irmãos Guindaste fizeram um trabalho excelente Muito obrigada, pessoal Ora, não tem de que, Mary Ei, ela agradeceu a mim Você não fez nada Por que ela iria agradecer a você? Vocês estão com inveja E lá vão eles O quê? Vocês não ajudaram E o que nós vamos fazer com os irmãos agora? Obrigado, Lefe Eu sou o Lefe Então você é o Letty? Não, eu é que sou Me desculpem por isso Terry, como ainda não aprendeu nossos nomes? Me desculpem É que eu me confundo Bom, tomem cuidado Correspondência Correspondência Olá Olá, Lefe Você não sabe quem é quem? Ah, não fiquem bravos Vocês são exatamente iguais E é difícil diferenciar vocês E eu estou ocupado Ele acha que somos iguais Não somos, não Oi, gente Hã? Eli Tudo bem? Como estão as coisas no porto? Eli, você sabe os nossos nomes? Por que você está me perguntando isso? Eli, por que o Terry e o Posty estiveram aqui? Eles nos confundiram Eli, sabe nos diferenciar, não é? Ah, eu sei os seus nomes Mas é que você é... Lefe? Ah, eu acho que não Eu me confundo Porque vocês são parecidos demais Por que todo mundo fica dizendo isso? Não somos parecidos Me desculpa Eu juro que eu vou tentar me esforçar, tá bom? Ai, por que eu fui errar? Eu sei que as cores são diferentes Mas eu ainda não sei quem é quem Então o azul é o Lefe Ai, que pesado Espera aí, deixa eu tentar E o laranja, acho que é o Lefe Oh, o Lefe é o mais forte Quantos desses nós já carregamos? Quantos desses já carregamos? Eu coloquei dois O Lefe, três, quatro Não, são dez ao todo Nossa, o Lefe é bom em matemática Não sabe contar até dez, é? Ora, para com isso Você não levanta uma almofada Parem, se isso está nos esperando Temos que carregar tudo isso bem rápido Senão ela vai atrasar a partida Ah, o Leque parece ser muito responsável Leque, Lefe, Letty Vocês parecem estar um pouco chateados Aconteceu alguma coisa? É por isso São nossos amigos E quem sabe nos distinguir? Estamos cansados disso Exato Nós não gostamos disso Ah, que horror Ai, eu não acredito que eles estão bravos Quem quer ficar com você? Pessoal, você não percebeu isso? Vocês não precisam parar Se não pararem, eles vão se machucar Não adianta Eles estão bravos demais para nos ouvirem Acho que só vão parar se conseguiremos acalmar essa braveza deles E como a gente vai acalmar eles? Ai, eu vou cantar São os guindastes trigêmeos que moram lá no porto Você acha que eles são iguais, mas olhe bem O Lefe é laranja e forte, tem músculos de aço O Leque é azul e inteligente, ele é também O Leque é maravilhoso Somos nós Eles pararam para ouvir a música Então vamos todos cantar São os guindastes trigêmeos que moram lá no porto Você acha que eles são iguais, mas olhe bem O Lefe é laranja e forte, tem músculos de aço O Leque é azul e inteligente, ele é também O Leque é amarelo, ouve a voz do coração Os três são diferentes, mas juntos sempre estarão Leque, 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 eu sinto muito nunca ter parado para aprender os seus nomes Eu sei que deve ser a maior frustração para cada um de vocês Aham, eu também sinto muito Ah, muito obrigado 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 Nós adoramos a música Eu até esqueci que estava bravo Ai, que bom Vamos lá Nos preparar Pra conhecer RoboCaboli Sempre ali Pra ajudar Todo mundo que precisar O seu time É demais RoboCaboli Eles correm Voam alto Que valentes eles são Poli Um herói, um amigão Roy Pra ele não tem não Amber É esperto e carinhosa Andy Vigiando lá de cima Lá do céu Na hora certa Eu garanto RoboCaboli Está vindo e vai Salvar o dia Você precisa ver Um amigo até o fim RoboCaboli Não duvide Grite assim RoboCaboli E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto